Gente, agora vamos falar das celebridades? Tem cantora grávida? Tem casal se separando? Tem casal separado? Fofoqueira! Que segue se amando? Tudo isso com a língua afiada da nossa fofoqueira Wines. Simbora pro mundo dos famosos. Fofoqueira! Boa tarde, Jaque. Boa tarde pra você de casa. Mundo dos famosos no ar. E eu começo agradecendo o meu look lá da Rosivan Modas. Olha, gente, tô encantada com essa composição. Todo mundo elogiando por aqui. Essa calça preta, super estilosa. Junto com esse cropped, também preto. Hoje eu tô no all black. Deixa ela, tá? Super lindo lá da Rosivan Modas. Amei, amei demais. Mas deixa quieto, Mariane. Mariane também dá cara de fofoqueira, né? Tá. Meu amor, se eu sou atleta e eu fico bronzeada, deixa ela. Ela não é sedentária. Deixa eu seguir falando de outro assunto, que ela tá querendo me encher aqui no ponto. Seguindo aqui, vamos falar sobre uma bomba. Ninguém esperava que a Isa, a cantora, fosse anunciar a primeira gestação. A Isa anunciou, ela está grávida do primeiro filho. O papai é o Yuri Lima, o jogador do Mirasol, lá do interior de São Paulo. Eles estão aí super apaixonados. Ela contou também como é que foi esse momento de descoberta, como ela contou pra ele. Estavam só os dois. Ela disse que ele começou a gritar de alegria na janela. Super feliz, super animado com a notícia de que seria papai. Uma coisa curiosa é que a Isa viria para o aniversário de Aracaju. Não veio, diz por questões de saúde. Agora a gente entendeu as questões de saúde da Isa, o primeiro neném. Ah, que legal, né? Que bom que foi isso. É muito bacana. Sim, sim, sim. Que bom motivo, viu, Isa? Agora sim. Justificadíssimo. Não sei vocês, mas tinha muito esse negócio, eu sou do interior, né? Sou de Gora. E aí tem muito aquele negócio, ó, o menino vai nascer com saúde, vai nascer todo gordinho, com as dobrinhas. Não sei se ele é muito fofinho, né? Tem, 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 tem. Aí e tal, aí a gente pode cantar pra ele quando ele nascer, né? Como é? Tem pesadão, pesadão, pesadão. Da Isa. Besteira. Só foi boa. Eu não aplastei. Só não aplastei. Foi boa. Foi boa. Só não aplastei. Não, besteira não. Se você não tem senso de humor. Foi boa. Desculpa me aprovou. Foi, foi. Ele tem repertório cultural. Se você, seu noplasta, é despeitado com o nosso querido Lohan. Sempre. Porque você só ganha uma camisa aí, você tá querendo a segunda. Não, foi legal. Aí é um problema seu. Mas foi boa, foi boa. Gostei também, gostei. Foi criativa. Obrigada. É isso, é repertório cultural. O importante é se esforçar. É verdade, foi boa, foi boa, boa. E o que é que é bacana? Quer dizer que a Isa conseguiu anunciar a gravidez antes do Léo. O Léo tem uma luta lá que é a boca, né? Já tava ali soltando. Eu só tô falando assim, né? Não foi? Conseguiu. Porque eu lembrei, assim, só foi um comentário. Menina, me disseram que você tava nos bastidores comentando quem é a cantora, quem é a cantora, quem é a cantora. Descobriu que a cantora é a Isa. É, e o bacana é isso, porque eu acho assim, muito deselegante isso, entendeu? É, tem que deixar cada vez pegar o seu tempo, né? Gente, eu acho que é o tempo, né? E principalmente pra nós mulheres, nossa, eu acho que assim, a gente comenta, né? Fala das celebridades, a gente adora tá sabendo das novidades. Agora, respeitando o momento, nossa, gravidez, aí você vai na frente, eu acho super deselegante, viu? Eu não apoio isso. Principalmente nos primeiros meses, né? Que é um momento muito de risco da gravidez. Tem que respeitar o tempo. Também acho. Então é isso. Mas agora, vamos falar de Jaqueline. De mim? Essa aqui? Eu? Não, não, não. Eu não faço nada? O que foi? Não, de outra Jaqueline. Jaqueline de A Fazenda 15, a vencedora. Sim, sim, sim. Terminou novamente o namoro com o Lucas Souza. Parece repeteco, parece de avô, parece você tá escutando a mesma notícia. Mas ela voltou semana passada. Foi. Pois é, a gente começou a semana falando que ela tava super feliz. Foi. Ela muda, entendeu? O importante é ter uma variabilidade. Foi. O Lucas, porque a gente nunca sabe o que acontece com ele e o Lucas, né? Eles são um casal meio ioiô. Uma hora tá junto, uma hora termina, aí coloca no Twitter, terminei, acabou o relacionamento, depois volta. Não tem muito o que esperar. Mas aí o Lucas falou, colocou nas redes sociais, que era pro pessoal respeitar esse momento deles, que eles estavam se separando, que se gostavam, mas que cada um ia seguir o seu caminho. É isso aí, né, gente? Vamos torcer pela felicidade de ambos, que eles consigam ter um relacionamento menos ioiô, né, nos próximos. Se você lembrar, assim, eu não gosto de estar falando, porque eu, graças a Deus, eu tenho... Não, não, eu já sei, já percebi. Nina, ela não gosta de falar não, ela imagina se gostar. Ela não gosta de falar não. Não, assim, só porque, se você for lá e vai consideração que Lore em Prota e Léo também terminaram algumas vezes e hoje estão casados... É, tem isso aí. Pode ser que descer. Mas também você tá querendo juntar Léo Santana e Lore em Prota, que é tipo assim, dos casais atuais maiores, assim, de... Meu amor, se você for contar, quantas vezes eles terminaram, meu amor? Já quer que em Lucas também... Lucas, no mesmo patamar, se eu fosse Lore em Prota também, e aí voltava com o Léo Santana 20 vezes. Sim, mas já que em Lucas também, vamos ver, 3 vezes, Lore e Léo Santana, 50 vezes. Pronto, então tá bom. Dá tempo, dá tempo. O que eu quero entender é que você tá dizendo que pode ser que eles ainda voltem, terminem e voltem, pelo menos umas 40 vezes. É, que a gente vai poder anunciar isso várias vezes, vai ser assunto pra gente várias vezes, é isso que eu quero dizer, gente. Falando em casal, menina, vamos falar de outro casal, de Hugo Moura e Débora Seco, separados, terminaram. Gente, eu gostava muito dos dois juntos. Eles eram muito fofos, mas eles continuam trabalhando juntos, né? Por isso que ele postou aí um detalhe de um trabalho da Débora, e ela respondeu, te amo, você é um gênio, ficou lindo. Ah, eu acho que eles dois tão lindos. Eu acho que também tão lindos, tão doces. Tem casais que a gente se apaixona pelo casal, é impressionante isso, né? É, a gente começa, como diziam os jovens, a xipar o relacionamento. É, verdade. Que apoia. É de tipo de celular, não. É, junto ao nome fica xipado. Ah, xipado. Eles dois, assim, eu confesso que eu gosto muito, né, Juliana? Agora, assim, o jeito... E o jeito que eles sempre se tratavam dos lugares. Não parece nada, deixei ela. Tá igual um fantasma, ela vai... Depois ela vai... O Gasparzinho chegou, olha. O Gasparzinho chegou assim. E nós, quando Juliana chega nesses dois, a gente nunca sabe. É, eu sou de quina, bem pedraga. Eu acho que eu tava no café, eu não vou falar com a cenagem que ele tá aparecendo. Menina, não vamos seguir por esse caminho, Juliana. Eu não vou falar onde está o Oli. Eu entendi. De novo, onde está o Oli. Tão dizendo que eu sou esse onde está o Oli. Por que eu tô falando isso com você? Pois é, é múmia que fica dizendo essas coisas. É múmia, André, é múmia, né? Olha, não pode copiar múmia, deixe múmia. Deixe múmia. Vai dar uma blusa listrada pra você. Deixa múmia. Foi. Mas vamos seguir agora de falar uma coisa que a Jaqueline gosta. Que é? Inspirada. Na terça-feira, como a Jaqueline tava, assim, especialista em tanquinho, não é querendo falar, mas dizendo a verdade. Tava virada mesmo. Ela tava virada no tanquinho do namorado da Alucarosa. Eu trouxe imagens do Lucas Lucco, ele recentemente fez um filme, só que como ele é todo tatuado, ele precisou fazer uma maquiagem especial pra cobrir as tatuagens, já que o personagem dele no filme não tinha tatuagem. Vamos aqui analisar apenas a maquiagem. Não tô dizendo que é o tanquinho, não tô dizendo que é o peitoral, não tô dizendo que é o braço forte. Gente, ignorem esses detalhes. Tamo falando da maquiagem. Isso tira a taja pra gente poder ver direito, Juninho. Você é sempre genial. Gente, olha a quantidade, é aquela maquiagem que a gente até falou aqui uma vez, eu falei da Criolã que apaga, assim, maquiagem mancha na pele, sabe? E aí você vê como realmente a maquiagem é muito boa. É impressionante, né? É impressionante, uma maquiagem boa dessas, gente, é chocante. Aí coloca o fixador e coloca a base. Agora, gente... Eu acho que até o final do programa dá ficar rodando as imagens. Dá. Gente, belíssimo trabalho da maquiadora. Não é melhor a gente passar essa notícia, não, é? Não, mas a gente não tem outra notícia. Comenta, Lohan, Scooby e Fabão, o que vocês estão achando dessa notícia? Você já passou, isso aí já passou, Jaté. Importante demais, olha como ficou top a maquiagem. Agora, impressionante que não mostra mesmo. Não, é impressionante. Porque a gente cobre tudo. A nossa diretora de corte está dizendo que não dá vontade de voltar para o estúdio. O que é que vocês acham, Scooby e Fabão? Até o fim do programa aí rodando as imagens. Por mim tem mais notícia, né? Acaba pela... Isso aí. Olha, olha, olha. Outro despeitado. Tem outras notícias, não é só esse cara, não. A gente vai passar. Falando em mundo sertanejo, vamos falar de Gustavo Miota e Ana Castela. A gente está falando muito de casais, né? Sim. Casais que terminam, que voltam. Eles também já foram casal ioiô. Já terminaram, já voltaram. Atualmente, oficialmente, estão separados. Mas eles foram vistos nos bastidores de uma gravação juntos. Então eles estão acendendo aí o rolo de um possível retorno. Um possível revival do relacionamento. Pode ser que volte. Eu sei que, né? Eu nem sei o que é isso. Revival. É de ser porque a gente briga e separa, a gente separa e volta. Uma coisa meio assim. Eles estão aí nesse momento separados oficialmente. As equipes já se pronunciaram, disse que eles não voltaram, etc. Mas essa é a versão oficial, né? O que se fala aí na boca... Como é que fala aquela expressão? Ah, o pé do ouvido? É. É que eles estão juntos. Tá vendo? Estão juntos? É. Eu acho que eles também são. Eu achei esforfinhos também. Eu achei esforfinhos os dois. Esforfinhos. Eu acho esforfinhos. Acho meigos também. Esforfinhos. Bacana, né? E falando agora de um casal, só pra encerrar rapidinho, vamos encerrar com a nossa Ana Hickman. Ah, é tão bonitinha. Maravilhosa. Sendo feliz com o Edu Guedes, juntinhos, num desfile que ela esteve. Olha só, gente. Olha aí. O amor sempre chega pra gente. Não importa quanto triste a gente esteja e quão difícil seja. Estão aí juntos e felizes. Tá vendo? Gente... Eu não vou comentar isso, não. É o pé. Encerrando o programa de hoje. Nem foi nada. Falando... Ah, tem que encerrar. A gente queria continuar falando da vida, né? Da celebridade e tal. Mas vamos parar por aqui, né? Olha, pesadão, olha, pesadão. Se Deus permitir, estaremos de volta. Vem comigo que é do bom de pesadão.